A UF cedeu à polícia as imagens da mulher que fez uma estudante de direito refém dentro da universidade. A vítima foi rendida e ameaçada e teve uma faca apontada para o pescoço. Ela relatou os momentos de desespero para a nossa equipe. Eu tinha certeza que eu ia morrer ali, naquele banheiro. Eu pensei, estava tentando pegar o máximo de detalhes para tentar sair da situação mesmo, mas eu achei que eu ia morrer. O relato é da estudante de direito de 20 anos que ficou com uma faca no pescoço dentro da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela saiu da aula para ir ao banheiro, onde uma garota chamou a atenção. Eu percebi que tinha uma menina muito estranha na porta da primeira cabine do banheiro. Ela estava de máscara, capuz e ninguém usa máscara mais, né? Aí fiquei estranhando, mandei uma mensagem para os meus amigos e falei, olha, tem uma menina muito estranha aqui dentro do banheiro, dei as informações sobre ela, falei, mas acho que está tudo bem. A estudante foi rendida assim que o banheiro ficou vazio. Na hora que ela viu que estava só eu e ela, ela me puxou pela roupa para dentro da cabine, trancou a porta e já tirou uma faca e botou no meu pescoço. Ela falou assim, não grita, não pede socorro, porque o meu namorado está chegando armado aqui na UFES e se você fizer alguma coisa ele vai te dar um tiro na cabeça. A universitária conseguiu escapar da criminosa com a ajuda de uma amiga. Aí minha amiga falou, sou eu, porque ela reconheceu a minha voz. Aí nisso que ela falou que sou eu, eu já falei assim, chama a polícia. Não falei, nem tenta entrar, nem me socorre, não. Ela falou assim, só chama a polícia. Aí ela começou a bater na porta, a menina não abria. Aí eu falei assim, se ela me der uma facada agora, pelo menos a polícia já está vindo, né? Aí como a menina não abriu a porta com ela socando, ela abriu a porta, minha amiga abriu a porta do banheiro e começou a gritar no corredor, chama a polícia, chama a polícia, chama a polícia. Como começou aquela barulhada dela gritando, a menina desencostou da porta do banheiro. Quando ela desencostou eu tirei a mão que estava segurando a mão dela e destranquei a porta do banheiro que estava trancada e já empurrei a porta por cima dela e saí correndo. Aí eu só machuquei o dedo, né? Não levei facada, graças a Deus. As estudantes correram para a sala de aula para se protegerem. Além do terror que a estudante viveu, o crime contra ela provocou inúmeras fake news e informações desencontradas, gerando uma onda de pânico entre alunos e servidores da universidade. A notícia que circula, né? Ele ameaçando contra a vida dela também poderia atentar contra a vida de qualquer outro estudante. A informação, como eu relatei, circulou rapidamente e aí as aulas foram suspensas, os professores tiveram ciência. O primeiro intuito foi ficar dentro das salas, né? Depois, quando soubemos as informações de que o prédio estaria em segurança, que a polícia militar já estava chegando, a gente foi liberado, né? E informado também para tomar as medidas de segurança, né? Enfim, ir para casa. A polícia militar ajudou a fazer buscas pela mulher com a faca e a garantir a saída dos estudantes das salas de aula. Teve muito pânico, né? A gente ficou bastante assustado com o que estava acontecendo. No meio disso tudo, a gente conseguiu evacuar o prédio. Mas, assim, é muita informação que está circulando e a gente está tentando filtrar ainda para a gente conseguir entender melhor o que aconteceu. Mas foi uma situação preocupante, mas que, obviamente, poderia atentar contra outras pessoas. A UFIS informou que as imagens das câmeras já foram entregues à polícia. Para quem saiu de casa para estudar, fica a sensação de medo. Então, reforçando, gente, em nota, a UFIS disse que encaminhou à polícia as imagens para ajudar nas investigações, que mobilizou os seguranças que atuam no local, além da polícia militar. Também formalizou denúncia à polícia civil e está contribuindo para a elucidação do caso. A administração central manifestou solidariedade aos estudantes, professores diretamente afetados e familiares e que as atividades no campus de Goiabeiras estão mantidas. A polícia civil disse que a vítima esteve na delegacia de Goiabeiras, onde fez um boletim de ocorrência pelo crime de ameaça. No momento, a polícia só colheu a versão da vítima. Mas, como ela estava muito abalada, vai ouvi-la novamente. Novas informações não serão repassadas por enquanto. Novas großen Un Affairs Novas